Abre o teu coração, teus ouvidos espirituais para as verdades dessa palavra. Essa palavra que é uma palavra viva, eficaz, ela produz resultados. Essa palavra que consola a gente, quando a gente está triste ela traz um ânimo. Essa palavra que nos abraça, a palavra de Deus, é Deus falando conosco. A palavra que nos levanta. Se você puder, ainda dá tempo de compartilhar, tá? Eu vou insistir mais um pouco nesses últimos dias sobre esse compartilhamento nas redes sociais. Infelizmente estamos tendo as nossas contas restringidas, estamos sofrendo perseguição nas redes sociais. Estamos recebendo denúncias também. Então, eu preciso de você, você que está aí, para nos ajudar a levar essa palavra, tá? Então compartilha. E já vamos ao momento da palavra de Deus aqui, em Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tem dons em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então saberão vocês que eu sou o Senhor. Eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, aleluia, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu, se formos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Essa aqui é o 37, 1 ao 14. Meu Deus! Eu fico pensando, assim, numa pessoa que não conhece a palavra, que não serve a Jesus, escuta uma passagem aqui como essa, né, e faz, nossa, é loucura. Que loucura é essa que essa mulher tá contando aí na rádio? Não é verdade? E a Bíblia fala que o Evangelho, ele é loucura para os que perecem, os que não conhecem. Se você não conhece o Evangelho ainda, e você tá me ouvindo aí nessa manhã, o Senhor te convida a conhecê-lo mais de perto no dia de hoje. Quem sabe você mudou o rádio. Você ouviu essa história aqui, disse que confusão é essa, como é isso? Um vale de ossos e os ossos se levantando e... como é isso? Fica aqui comigo, que eu quero conversar com você no dia de hoje. Eu quero mostrar a você um Deus que pode todas as coisas, que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida, que pode mudar aqui a tua mente. Quem sabe você tá passando por transtornos emocionais, quem sabe você tá passando por uma depressão. Eu não sei o que você tá passando, mas eu quero dizer que eu quero te apresentar um Deus que pode mudar a tua história. E ele mostra isso muito bem aqui nessa palavra. Aleluia, aleluia. Sabe o que Deus tá dizendo aqui? Olha, meu filho, minha filha, não tem nenhuma situação aí na tua vida que eu não possa transformar. Nem mesmo a morte é mais poderosa do que Deus. Eu quero trazer uma mensagem de esperança. A gente vai orar após essa mensagem. A gente vai falar com Deus. Mas o que é que acontece aqui, nessa história? Deus, ele leva o profeta Ezequiel numa visão para um lugar cheio de ossos. Ossos humanos. Ossos secos. Ossos sequíssimos, dizem algumas traduções. Ou seja, onde não havia nenhuma expectativa mais sobre aquilo. Onde não havia mais esperança para nada. Era um depósito de ossos. E quando a gente olha para ossos secos, ossos humanos, eu já vi. Certa vez eu, caminhando num cemitério público, fui para um enterro de um conhecido e fui dar uma volta para olhar há uns tempos atrás. E eu vi ali uns ossos. um descaso ali, deixaram... Andei por um lugar, tinha um fêmur, tinha um crânio, depois tinha uns ossos menores ali. E quando a gente olha para aquilo, a gente não sente uma coisa muito boa, né? E... quando a gente vai falar sobre vida, olhando para osso seco, a gente vê uma coisa ali impossível de acontecer. Mas é exatamente isso que Deus Ele quer fazer. Ele quer mostrar que onde para nós só há morte, Ele pode dar vida. Ele quer mostrar que onde humanamente falando não existe esperança, Ele é um Deus de esperança. onde não há mais possibilidade de juntar. Aleluia! Deus Ele é Deus que junta. Aleluia! Onde não há mais possibilidade humana, material, matemática, de mudança. Não tem, Clarissa, lógica mais. Aleluia! Deus Ele é um Deus que trabalha fora da lógica humana. Se você está crendo nessa palavra, vai tomando posse, dizendo amém, eu creio. Eu creio! Onde, logicamente, humanamente, matematicamente falando, não existe mais possibilidade de algo acontecer. Deus Ele mostra que Ele faz tudo acontecer. Deus está querendo dizer a você nessa manhã, minha filha, não perca a esperança. humanamente falando, você não consegue enxergar. Mas eu sou Deus que hoje te dou visão espiritual para você enxergar, para você olhar e ver, não com os olhos materiais, mas você ver com os olhos espirituais. Aleluia! Porque nós somos seres humanos, mas não podemos nos apegar às coisas humanas. precisamos viver na esfera espiritual, sobrenatural, e eu só consigo olhar para ossos secos e ver vida. Se eu viver, aleluia, com Deus na esfera espiritual. E Deus te convida hoje para andar em lugares altos. Aleluia! acima do que é razoável, acima do que é lógico, acima do que é palpável, acima do que é material. Quando Deus chama Ezequiel, Ele está querendo dar uma mensagem, dizer, olha, Ezequiel, não tem jeito, né? Mas eu sou Deus que vou dar um jeito. Ezequiel! Morreu, não foi? Mas eu sou Deus que vou dar vida! Deus está dizendo hoje, eu vou dar vida. Eu sou Deus de vida, e vida em abundância. Como foi que isso aconteceu, Clarissa? Que história é essa? Deus, Ele traz Ezequiel para ver algo. Um vale cheio de ossos humanos e secos. E Deus pergunta a Ezequiel, esses ossos aí podem voltar a ter vida? Ele responde muito melhor do que eu responderia, porque eu diria, não, Senhor. Não tem como morrer, eu já virou osso. Como que vai ter vida, se aquele osso já virou pó? Se tivesse, era um homem com a perna só, sem cabeça, ia ser um negócio desmantelado, porque a gente pensa assim, né? Fala a verdade. A gente não pensa isso em um negócio meio doido, né? Quando a gente quer mostrar as coisas, obviamente, eu diria, não, Senhor. Ezequiel ainda fez assim, Senhor, quem sabe é Tu. Tu sabes. Aleluia. Deus estava entregando ali uma mensagem a Ezequiel, falando sobre a nação que era representada naquela época por dois reinos, Judá e Israel. Ela foi entregue aos inimigos, por quê? Os seus reis e o seu povo haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Haviam ali quebrado a aliança. Israel foi conquistado pelos assírios e Judá conquistado pelos babilônicos. Ou seja, vamos resumir isso aqui. O povo de Deus tinha sido conquistado pelos inimigos. Por quê? Porque eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor. E sabe o que estava acontecendo? O povo de Deus agora nas mãos do inimigo estavam dizendo assim, a Bíblia conta em Ezequiel 37, 11. Os nossos ossos se secaram. Era o que o povo dizia. Era uma expressão daquela época que eles usavam para explicar o sofrimento deles. Acabou. A nossa esperança pereceu. Estamos de todo exterminados. Mas eles usavam muito essa expressão dizendo os nossos ossos se secaram para expressar tristeza, para expressar domínio dos inimigos, para expressar esperança acabada. Os nossos ossos se secaram. Talvez você não use essa expressão verbal, mas você usa essa expressão fisicamente. O teu olhar expressa que os teus ossos secaram. A tua dor lá no teu peito expressa que os teus ossos se secaram. Porque você se sente destruído. Você se sente sem esperança. você se sente sem vida. Você se sente dentro do teu cemitério. Ai, Deus. Ele pega essa expressão do povo. E por ordem de Deus, Ele diz, eu vou mostrar que, ainda que os ossos se secaram, eu sou Deus para dar vida aos ossos secos. Aleluia. Aí, Lizaquiel, o povo está dizendo isso por aí, né? Aleluia. Deus, Ele diz hoje, nessa manhã, para você, minha filha, estão dizendo assim por aí. E você até, às vezes, diz isso. Mas eu vou mostrar a você que eu posso fazer todas as coisas possíveis. Oh, Jesus! Eu creio na tua palavra! Oh, Jesus! Aleluia! Aleluia! Ezequiel, eu vou mostrar que eu posso restaurar Israel. O povo estava exilado, cativo, Jerusalém destruída, não tinha mais esperança, o povo morto, se sentindo abandonado por Deus. Aí, Deus chega e faz, eu vou mudar a situação. Olha, quando Deus chega e diz que vai mudar, a situação, meu irmão, saia da frente, porque muda tudo, muda tudo, muda tudo. Aquilo que você pensou que tinha sido interrompido e finalizado, quando Deus chega e diz, eu vou mudar a situação, aleluia, Ele faz as coisas do final voltarem ao começo, aleluia, partir lá do zero, começar tudo de novo. Ele faz quem não queria mais querer, Ele faz quem quer não querer mais, Ele coloca frieza no coração que estava quente, Ele esquenta o coração frio, Ele faz quem não queria abraçar mais, gostar de abraço, Ele faz filho que saiu de casa voltar para casa, Ele faz marido ser quebrado, e esposa também. Ele coloca em leito e Ele tira de leito, Ele dá a vida e Ele tira a vida, quando Ele chega e diz, eu vou mudar a história, aleluia, aleluia, Deus prometeu, eu vou mudar essa situação, o povo de Israel vai voltar para a sua terra, o povo de Israel vai ser restaurado, e ainda mais, eu vou encher o meu povo com o meu espírito, trazendo vida nova, oh, aleluia, 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 Ezequiel, profetiza aí, em visão, Senhor, tu sabes, então profetiza meu filho, aí Ezequiel, ossos secos, eita coisa linda, eu profetizei conforme a ordem recebida, veja, Ezequiel fala enquanto eu profetizava, ei profeta, profetiza, mulher, você pensa que profetizar é só, aquela pessoa que se levanta ali no meio da igreja e fala um monte de coisa, tá, e fala a língua estrela, não, Deus usa ali, usa, usa, tem muita profetada, tem muita coisa por emoção, né, eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas tem, mas tem muito profeta de Deus, usado, mas você profetiza aí, sabe quando você profetiza? Quando sua filha, seu filho está dormindo lá na cama, você põe a mão na cabeça dele, ora por ele, diz, Senhor, eu profetizo, eu profetizo que vai te amar acima de tudo, eu profetizo que fará as melhores escolhas na vida, eu profetizo que será uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, um grande pregador do evangelho, eu profetizo que não terá interesses nas coisas desse mundo, mas terá interesse no reino, aleluia, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, profetiza, profeta do Senhor, eu profetizo que a minha família será cada dia mais abençoada, eu profetizo que o meu comércio irá prosperar, eu profetizo que eu irei prosperar profissionalmente, eu profetizo que eu vou fazer isso melhor, eu profetizo, vai profetizando, profeta do Senhor, enquanto você profetiza, vai acontecendo um barulho, eita Deus, Ezequiel, ele fala que quanto ele profetizava, foi acontecendo um barulho, que barulho era esse? Eram os ossos, meu irmão, se juntando, você está entendendo? Vamos ler aqui, enquanto profetizava, ouve um barulho, um som de chocalho, um som de chocalho, os ossinhos, batendo um no outro, um som de chocalho, era os ossos se juntando, sabe o que é isso? Você não vai ouvir barulho, de ossos se juntando, porque você não está profetizando sobre o vale de ossos secos, literalmente falando, mas você vai ouvir um barulho diferente, se você crer, diga amém, amém, você já consegue ouvir o barulho aí? O barulho da mudança, o barulho das coisas mudando, eu não sei como é o barulho, o barulho pode ser até um silêncio, o movimento pode ser um silêncio, de quem falava não fala mais, Deus calando a boca de alguém, fechando a boca daquele fofoqueiro, daqueles inimigos que estavam lá para um lado e para o outro, aleluia, desejando sua derrota, sabe o que Deus faz? Deus vai apagar teu nome lá da mente dele, recebe essa palavra, Deus vai apagar teu nome lá da mente daquele fofoqueiro, daquele perverso, daquele que está querendo o teu mal, ele vai se esquecer de você, vai se esquecer, meu irmão, oh glória a Deus, glória a Deus é o barulho, enquanto você profetiza, enquanto você está aí abençoando os outros, quem estava te amaldiçoando, Deus vai lá e apaga, aleluia, 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 enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso, olhei, os ossos foram cobertos de tendões, de carne, olha o milagre acontecendo, os esqueletos se juntando, surgiram tendões, depois veio os músculos, depois veio a pele, os corpos ficaram lá, ainda sem vida, mas estava tudo arrumadinho, já pronto para viver, estava encaminhado, ô Ezequiel, só falta uma coisa, agora chama o espírito de vida, aí Ezequiel profetiza, e os corpos agora ficam vivos, se põem de pé, e se tornam um grande exército, aleluia, a gente vê ali Deus cumprindo a sua promessa, Deus enchendo o seu povo, com o seu espírito, Deus trazendo vida nova, os judeus após 70 anos ali no exílio, no exílio, tiveram permissão para voltar para casa, reconstruíram Jerusalém, se voltaram de coração para Deus, mas ali foi apenas o início da restauração, depois Deus envia Jesus com sua morte, com a ressurreição, Ele traz ali a verdadeira restauração, mas enfim, Deus mostrou ali, que pelo seu poder, Ele muda as nossas vidas, quem não tinha esperança ontes, Ele dá em vida nova, porque não tem nada impossível para Deus, amado, essa mensagem de esperança, ela nos ensina muita coisa, nos ensina muita coisa, que primeiramente o pecado e a distância de Deus, nos faz secar assim, a gente perde a verdadeira vida, a gente perde a bênção de estar em paz, na presença de Deus, quem sabe hoje você está se sentindo assim, seco, cada dia mais amarrada ao pecado, porque o pecado ele é assim, você começa devagarzinho, ah não é pecado, e Ele vai te afastando de Deus, e quanto mais você se afasta de Deus, mais você sente vontade de pecar, e sente menos vontade de estar perto de Deus, não é assim? não é assim quando a gente faz uma dieta? a gente se esforça para não comer, aí a gente pega, e faz bem direitinho a primeira semana, aí a segunda semana a gente faz, ah eu estou indo tão bem que não custa, não tem problema se eu beliscar ali uma besteira, aí você come, mais tarde dá vontade de comer besteira de novo, aí você come de novo, aí você come de novo, daqui a pouco você está batendo um prato daqueles, comendo tudo que não presta, e aí você percebeu que você foi se distanciando, não é assim, não é assim em uma dieta, você faz, ah vou parar essa dieta, vou comer tudo de uma vez, não, você vai de pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, na maioria das vezes é assim, tem hora que a gente chuta o pau da barraca mesmo, mas enfim, costuma ser assim aos pouquinhos, eu comparo com o pecado, a gente vai devagarzinho, e aos poucos os ossos vão se secando, e a gente se torna em ossos sequíssimos, sequíssimos, mas eu vejo que o nosso Deus com a sua misericórdia, e dentro de um coração seco e arrependido, ele diz assim, meu filho eu te dou vida, eu te dou vigor, aleluia, e eu quero profetizar nessa manhã que você vai se levantar, através da misericórdia de Deus, porque você faz parte desse exército, você faz parte desse exército, Deus é Deus que transforma o seco, em algo abundante, cheio de vida, através do poder dele que opera em nós, ele só quer encontrar um coração humilde, um coração arrependido, um coração disposto, a compor o seu exército, e obedecer a sua voz de comando, aleluia, eu não sei se você é esse osso seco, eu não sei qual é a situação da tua vida, que você considera um vale de ossos secos, mas Deus falou nessa manhã, e você creia, creia, que Deus ele pode fazer ressurgir dali um exército, creia que ainda há esperança, creia que tudo muda, basta uma palavra do Senhor, amém.